Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana! Mili, mili, beijos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, I, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A leiturinha já vai começar Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile apresenta A Cigarra e a Formiga Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando por aí sem se preocupar com a vida De repente, encontrou uma formiga no caminho que carregava uma folha e perguntou Olá, amiga formiga, pra que todo esse trabalho? Em breve o verão chegará e temos que aproveitar para descansar, tomar sol e se divertir Não, 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 amiga cigarra! Nós, formigas, não temos tempo para diversão É preciso trabalhar agora pra guardar comida pro inverno O verão chegou e a cigarra continuou aproveitando a vida Cantarolando sem preocupações Quando sentia fome, só pegava uma folha para comer Um certo dia, tomando sol, passou uma formiga ao seu lado carregando uma folha A cigarra então disse Amiga, deixa essa folha para seus colegas carregarem Você não precisa ter esse trabalho Vamos aproveitar esse belo dia A formiguinha aceitou a ideia E resolveu deixar para que as suas colegas levassem folhas para o formigueiro E decidiu que iria aproveitar para se divertir Certo dia, a rainha do formigueiro ao ver a cigarra e a formiga cantando e dançando Foi até elas, com uma cara de brava e ordenou que a formiga voltasse ao trabalho A rainha falou para a cigarra Se não mudar esse estilo de vida, quando chegar o inverno, você irá se arrepender Passará fome e frio A cigarra nem ligou Ela olhou bem nos olhos da rainha e disse O inverno ainda está longe Enquanto isso, eu quero aproveitar esse sol Tudo o que a cigarra queria era somente aproveitar a vida, sem pensar no futuro Para que eu vou construir uma casa? Para que vou guardar comida? Que bobagem! Não preciso disso! Com a chegada do inverno, a cigarra começou a sentir frio e começou a sentir fome também Lembrou então o que a rainha das formigas havia falado sobre guardar comida e construir uma casa Entrou em desespero e foi correndo para a casa da formiga pedir ajuda Ao abrir a porta, a formiga olhou para a cigarra que tremia de frio e a levou para dentro de casa Logo, a colocou perto da fogueira e lhe deu uma xícara de chá bem quente A cigarra então olhou para a formiga e agradeceu Na mesma hora, a rainha do formigueiro apareceu e então disse à cigarra Aqui no reino das formigas, todos devem trabalhar Caso você queira ficar conosco neste inverno, você deve fazer o que sabe de melhor Cantar e dançar para nós! Para a cigarra e para as formigas, aquele inverno foi o inverno mais feliz de suas vidas! Fim Mamãe e papai, conheça as playlists da Gira Mili! Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais! Diversão garantida é com a Gira Mili! Mili, Mili beijos pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Hoje é o seu aniversário! Parabéns pra você! Sopra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Opa! Sopra a vela e faz o pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! La-ra-ching, bum! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você! Sopra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns for鉄 three vier Parabéns! Um belo dia, Alice e a tartaruga já estavam muito cansadas das brincadeiras da Lilica. Resolveu então desafiá-la para uma grande corrida. A lebre Lilica, muito segura de si, aceitou prontamente. Todos os animais da floresta foram convidados para assistir a esta grande batalha. Ao dar a largada, a tartaruga Alice saiu sem perder tempo, sem pressa, caminhando com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo a lebre Lilica viu aquela cena, deu risada e ultrapassou a Alice facilmente. Sabendo que ganharia fácil, resolveu então tirar um belo cochilo. Quando acordou, viu que a tartaruga Alice tinha passado na sua frente e estava quase ganhando. Então começou a correr e correr, porém viu sua colega cruzar a linha de chegada e todos ao redor começaram a vibrar. Fim! Olá, Mille amigo! Venha fazer parte do mundo mágico da Mille! É? Clique já neste botão abaixo! Vamos juntos para a selva, gira a Mille encontrar, vamos ver onde ela mora, sua casa explorar. E canta amigo para a gente ver, e canta coisa para aprender, a gira a Mille mostra pra você, vamos lá, eu e você. Na casa da gira a Mille sempre tem o seu leão, ele é o rei da selva, ruge quando abre o bocão. Tem a curiosa sua zebra, seu hipopátono e o tucão, a gira a Mille tem tantos amigos, e todos amam o seu pescoção. Mille, 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 Mille... Vamos juntos para a selva Girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora A sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Girame e lhe mostrar pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué 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 A leiturinha já vai começar! Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramille apresenta... A Bela e a Fera Era uma vez um lindo príncipe que vivia em seu enorme castelo Porém, o jovem era muito egoísta e não gostava de ninguém Não tinha família nem amigos Uma noite de inverno muito fria Recebeu a visita de uma senhorinha que lhe pediu abrigo Irritado, recusou ajudá-la Mal sabia ele que era uma bruxa disfarçada A senhora bruxa ficou muito chateada com o príncipe Resolveu lançar um feitiço Transformando-o em uma fera monstruosa O feitiço só poderia ser desfeito No dia em que ele recebesse um beijo do amor verdadeiro Em uma cidadezinha não muito longe dali Vivia um comerciante com sua única filha Diante de tamanha beleza, era chamada de Bela Ela gostava muito de ler e contar histórias para as crianças da vila Seu pai fazia muitas viagens por conta do trabalho Durante uma viagem, ele enfrentou uma noite chuvosa E avistou de longe um castelo E resolveu entrar para esperar a chuva passar Ao passar a chuva, ele começou a andar pelo jardim do castelo Onde resolveu colher todas as flores que encontrava Para levar para sua filha Ele só não sabia que quem morava naquele império Era um príncipe que foi transformado em uma fera A fera ao perceber que havia entrado em seu castelo Ficou enfurecido Foi atrás do senhor e resolveu prendê-lo Muito triste e abalado O senhor fez um único pedido para a fera Pediu para se despedir de sua filha E a fera aceitou Ao chegar no castelo, Bela vai na cela de seu pai E ao vê-lo triste e doente, faz um pedido à fera Deixe meu pai ir e eu fico em seu lugar Porém, com uma condição Quero morar em um quarto e ler bons livros Então, a fera aceitou Com o passar do tempo, a linda jovem Bela Encantava aquela criatura que a admirava cada vez mais E com isso, percebeu que na verdade Por trás daquele monstro feio Existia uma criatura bondosa que a tratava muito bem Um lindo dia, Bela estava muito triste Não estava lendo como de costume Pois sentia muitas saudades de seu pai Então, ela pede para a fera que a deixe visitar Com raiva, imediatamente lhe nega seu pedido Mas ao ver a jovem chorando, ele aceita Bela rapidamente pega uma das charretes E sai em uma viagem para ver seu pai Após uma semana, a jovem retorna ao castelo E ao chegar, não encontra a fera Ela entra em desespero Então, o encontra em um canto Muito machucado e também doente Imediatamente, ela começa a cuidar dele E percebe que se apaixonou Resolve então dar um beijo na fera Com isso, aquele monstro começou a se transformar e se transformar De repente, um lindo homem aparece Olha em seus olhos e agradece Dizendo que o feitiço havia se quebrado Assim, viveram felizes para sempre Fim Mamãe e papai, assistindo o Giramili Os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países Diversão garantida é com a Giramili Mili, Mili beijos pra você Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, 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 don Din, din, don Din, din, don Está chovendo, está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Faça a janelinha, faça a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte, cresço grande e forte Você vai ver, você vai ver Você vai ver, você vai ver A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Leiturinha da Giramile apresenta O Patinho Feio Era uma vez, uma mamãe pata que botou cinco ovinhos Ela aguardava ansiosamente para a chegada de seus filhotes Certo dia, aqueles ovinhos começaram a rachar, depois quebrar e então a mexer A mamãe pata ficou tão feliz que seus lindos patinhos estavam nascendo Foi então que nasceu A Tatá, Chico, Fred e Mel Todos amarelinhos e bico alaranjado Mas o último filhote não conseguia sair De repente, a casca do último ovo se quebrou E para a surpresa da mamãe pata O Patinho Feio O Patinho Feio E cada vez mais, ele se sentia triste e abandonado O Patinho, o Patinho, o Patinho seguiu seu caminho E ao chegar perto de um grande lago, resolveu ficar por alguns dias Logo, foram chegando algumas aves que o Theo não conhecia Eram cisnes que se aproximavam do Patinho Feio Ao olhar ao redor, cada vez mais cisnes apareciam e Theo estava muito encantado e se sentindo acolhido por estes novos amigos Descobriu pelo reflexo da água que ele próprio era também uma daquelas aves que tanto admirava Os cisnes do grupo imediatamente deram as boas-vindas E o Patinho, antes humilhado, passou a ter a companhia dos irmãos da mesma espécie Ficando com um coração cheio de felicidade Fim Olá, Mili Amigo! Venha conhecer a TV Gira Mili 24 horas por dia, sem intervalos Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida é com a Gira Mili! Mili, Mili, beijos pra você! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili apresenta Os Três Porquinhos Era uma vez Os Três Porquinhos Os Três Porquinhos Viviam juntos na floresta com a mamãe Um dia, após crescerem Decidiram construir três casas Sendo uma para cada irmão A mamãe ficou um pouco triste Mas acabou concordando E sempre avisando a todos Cuidado! Tenham muito cuidado! A floresta é linda Mas é muito perigosa Nela vive um lobo muito mal Sim, mamãe! Responderam os Três Porquinhos Logo, os porquinhos começaram A procurar um bom lugar Para construir as suas casas Alguns dias depois Encontraram o local perfeito Foi aquela festa! Cada um começou a fazer A sua própria casa Com muita alegria e disposição O porquinho mais novo Acabou por fazer sua casa Muito rapidamente Para poder brincar E usou apenas palha na construção O porquinho do meio Também ansioso para brincar Juntou apenas alguns paus E construiu uma casa de madeira Já o porquinho mais velho Preferiu lembrar das palavras da mamãe Lembrou-se de tudo Que sua mãe sempre falava para eles Dos perigos da floresta E de fazer tudo bem feito Decidiu construir uma super casa Mesmo que não sobrasse muito tempo Para brincar Vamos construir uma casa de tijolos Muito segura Disse o porquinho mais velho A casa dele Foi a que mais demorou Para ficar pronta Mas no fim Foi a melhor casa de todas Ele ficou muito orgulhoso De sua casa E após terminá-la Juntou-se com seus irmãos Para brincar Após um certo tempo Estavam brincando Os Três Porquinhos Muito felizes pela floresta Quando, de repente Apareceu o Lobo Mal Olha só o que vejo À minha frente Três deliciosos porquinhos Disse o Lobo Mal Ao verem o Lobo Mal Todos os Três Porquinhos Fugiram rapidamente Protegendo-se em suas casas Mas o Lobo Mal Estava com muita fome Ele foi a pé Até a casa do porquinho mais novo E disse Hum... Sinto um cheiro de porquinho Saia já dessa casa Se não saíres Vou derrubar essa casa de palha Sem dó nem piedade O Lobo Mal soprou tão forte Que fez a casinha ir pelo ar O porquinho mais novo Muito assustado Correu para a casa do irmão do meio Que tinha feito uma casinha de madeira Casa essa Um pouco melhor que a sua Quando o lobo lá chegou Disse novamente Hum... Sinto um cheiro de porquinhos Estou tão faminto Que vou comer os dois Saiam já dessa casa Se não saíres Vou derrubar essa casa de madeira Sem dó e piedade O Lobo Mal deu dois super sopros Que fez a casinha ir pelo ar Os dois porquinhos Ainda mais assustados Correram para a casa do irmão mais velho Que tinha feito uma super casa de tijolo A prova de lobos O Lobo Mal Ao ver que os três porquinhos Estavam todos numa casa só Ficou ainda mais eufórico E disse Hum... Sinto o cheiro de três porquinhos Estou com tanta fome Que vou comer os três de uma vez só Então o Lobo Mal Dessa vez Encheu o peito de ar E soprou com toda a força que tinha Respirou novamente Colocando todo o ar que conseguia Em seus pulmões E soprou Mas a casinha era de tijolos E sequer mexeu Aliviados Os três porquinhos Pularam contentes E se abraçaram Mas o Lobo não desistiu facilmente E disse Me aguardem Não consegui derrubar essa casa de tijolos Não consegui abrir as portas Mas tenho uma ideia melhor Então o Lobo Mal começou a subir o telhado Em direção à chaminé Os dois porquinhos mais novos Ficaram preocupados Mas o porquinho mais velho Que sempre escutava os conselhos da mamãe Colocou o fogo abaixo da chaminé E fez um grande caldeirão de água fervendo O Lobo Mal Ao entrar pela chaminé Caiu no caldeirão de água quente E queimou o rabo Dessa vez o Lobo Mal Teve a sua lição Super assustado Ele fugiu o mais rápido que podia Para o meio da floresta Os três porquinhos comemoraram muito Se abraçaram o máximo que podiam Os dois porquinhos mais novos Agradeceram imensamente ao seu irmão mais velho E aprenderam a lição de sempre escutar a mamãe e o papai E também de fazer as coisas bem feitas Respeitando os horários de brincar De almoçar De jantar De estudar E de nanar O Lobo nunca mais voltou na casa dos três porquinhos Fim Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha